E aí galera, beleza? Hoje quinta-feira, dia 5 de novembro, às 12h09 da manhã, da madrugada, e chegou um novo diamante royale no Free Fire. É o pacote masculino com a aparição, tem a aparência de um mutante, como eu tinha dito já no último vídeo. E aí já ficou disponível hoje, à exata meia-noite, tem 9 minutos que eu já fui aqui reiniciar o jogo, pra estar atualizando aqui e mostrar pra vocês, beleza? Se algum de vocês são novo galera, se inscreve no canal, pra estar nos ajudando, beleza? Já deixa seu like também, pra estar ajudando o vídeo. E esse aqui é o pacote, certo? Pacote, ó, marginal mutante, a partir de 5 do 11, disponível no diamante royale. Eu gostei muito desse braço, essa parte do peitoral, eu achei a mais legal aqui de toda a skin. Eu gosto com esse tema aqui, mutante, tema de terror, é bem parecido, né? Ó, caixa da bandeira, do dia 5 do 8, isso aqui é o que? Parece que vai ser uma skin de mochila, a de cima. Ah, é mesmo, é tudo skin de mochila, todas elas são skin de mochila. Esse dragãozinho aqui que é legal, eu tenho ele na conta secundária, né, essa conta aqui também. 99 diamantes, então é certeza que você já compra, que você já pega uma skin de mochila, né? Aí, beleza, mas o vídeo aqui hoje vai ser somente o diamante royale, já vou estar mostrando aqui pra vocês, olha que top. A apresentação dele lá é cheia de efeito. Ele tem aqui na cor, o efeito é da cor, ó, dá pra ver, vermelho, preto e roxo. Lilás aqui é somente nos olhos da caveira. Aí ele tem essa caveira aqui no ombro. O braço dele realmente é muito show, nunca vi nada parecido aqui no Free Fire, é uma skin assim, inovadora, né? É uma tatuagem essa aqui? Ah, é os olhos, ele fica na, é uma tatuagem. Os olhos, fica com os olhos vermelhos, então dá pra utilizar com qualquer máscara. É o que tá mostrando, pelo desenho, leva a crer, né, que é uma tatuagem. É uma tatuagem mesmo. Vai ficar na parte de tatuagem, gostei demais, é olhos vermelhos, ó. É, então os olhos e o peitoral, achei as partes mais legais, ó. Eu não sabia que tinha esses olhos vermelhos aqui. Aqui vai ter a apresentação da skin de novo, né? Ah, cara, somente uma vez no Diamante Royale que eu ganhei um cubo mágico. Se eu ganhar outro aqui, vai ser bem legal. Aqui, tem um 206 tickets, né? Então, tinha 205, mas ganhei mais um lá no... Tirando o novo aqui, ó, foi o Arma Royale, que foi da SVD, galera. O vídeo já tá no canal também, pra quem não acompanhou, quem quiser ver. Eu utilizei 70 tickets, beleza? Pra que eu tava conseguindo ela, eu já desbloqueei. E o vídeo tá no canal. É o episódio Free Fire, episódio 86, certo? Mas vamos lá começar. Primeiro os 10 giros. Espero que eu ganhe já rápido, né? Que eu não quero gastar muito ticket, não. Paraquedas de escorpião. Caixa. Ah, é, agora eu coloco essas caixas aqui de itens, né? No Diamante Royale, até que foi legal. Mas vamos lá. 20 giros. Skin de óculos, tudo que eu já tenho. Pintoral feminino. Não demora muito de ver, não. 150 fragmentos de personagem. 150, cara, deu um monte. Paraquedas de leão, mas já tenho. Mais uma caixa, o boné também que eu já tenho. 30 giros já. Beleza, vamos lá. Tem que ser rápido, velho. Eu quero ganhar ele já nos primeiros giros. Meia-noite, geralmente, vai ser mais fácil de conseguir, né? Na maioria das vezes que eu consegui. 40 giros. Dourada. Será que veio? Ganhei. Ganhei. Boa. 50 giros, não foi? Eu tava com 205. Caraca, velho, que bom. Foi menos, gastei menos ticket do que no Arma Royale. No Arma Royale, que foi da SVD, eu gastei 70. Aqui eu gastei 50. Foi bem mais rápido, curti demais. Bem top ele. Paraquedas, beleza. Agora dá o que, né? Que eu não preciso girar mais. É isso mesmo, 50. Eu tava com 206 tickets. Agora 156. Ó, mas consegui desbloquear todas as caixas aqui. Vamos ver os itens. Estilhaço. Fragmento de cubo. Um fragmento. Mais um. 10 estilhaço. Mapa. Mais um fragmento. 10 estilhaços. E o último. Mais um fragmento e 20 estilhaços. Caraca, top demais, hein? Ué, porque não tinha... Ah, não apareceu o Equipa Rápido, não. Ou apareceu e eu não vi, sei lá. As caixas de itens, caixas de... Mas tudo fragmento de personagem. O personagem tá todo full. Olha a skin de carro. Se vir essa daqui, vai ser maneira. Ou essa daqui, né? Porque eu não tenho um desse carro ainda. Que é a do Jeep. Eu consegui aquele monstro de abóbora. Ficou bem legal. E não veio nada. Ó, 300 de ouro. Pelo amor de Deus. Tem que vir uma coisinha legal. Ah, é. O pacote veio... É, foi direto pra pacote. Veio pro cofre, né? Aí eu vou poder equipar agora. É, vou conferir aqui se é realmente essa... Se é a pintura. Aí é isso mesmo, a pintura. Bem legal. Agora eu tenho três. Essa de Halloween. Que é bem bacana também. Esse aqui que foi do Onytajka. Que foi diamante real também. E até mais visível. É, a partir de vermelho é toda a borda do olho. Mas isso aqui é somente os olhos. Aqui fica vermelho. Mas eu curti demais. Topzera. Olha o pitoral dessa skin, cara. É muito legal. E é um estilo assim de sobretudo, né? Ele grande. Ficou bem bacana. A calça e o tênis que é muito simples. E o cabelo também. Não gostei por ser amarelo. Se fosse preto seria mais legal. Ou então vermelho. Vermelho assentaria mais ainda com a skin. Mas top demais. Beleza, galera. E o vídeo foi esse. Já consegui ganhar rápido aqui. Mais um pacote. Mais um skin top aqui pra coleção. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu like no comentário. Deixa seu like no vídeo, né? Comenta aí no vídeo que você achou, certo? Você vai tá tentando conseguir essa skin também. Dá uma nota aqui de 1 a 10. Cara, gostei demais dessa skin. Vou dar uma nota até 9. Que o peitoral valeu muito a pena. Até o próximo, galera. Eu fui.